Estreia aqui no Shop Tour hoje, SMA Vidraçaria, tudo para fino acabamento da sua casa, do seu apartamento. Hoje, inclusive, nós estamos aqui na casa de um cliente da SMA, que fez um trabalho super bacana aqui, com um custo-benefício muito bacana, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? SMA aqui, especialidade em boxes, fechamento de lavanderia, espelhos, mesas de vidro, balcões de vidro, as portas de vidro, os balcões, como você está olhando aí nas imagens, que bacana, que lindo que fica, tá? As portas de vidro também, e portas e janelas temperadas, enfim, tudo que envolve vidro, vidraçaria que a SMA trazendo para você. Promoção já na estreia para você, cliente Shop Tour, box a partir de R$ 140,00, um metro quadrado. Não perde tempo, corra aqui e venha visitar a loja, tá? Eles aceitam todos os cartões com um pagamento facilitado para você. O endereço, Brigadeiro Faria Lima, R$ 2.528. Telefone para mais informações, 4378-5561. Aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 6h da tarde, e aos sábados, das 8h30 até as 2h da tarde. SMA Vidraçaria, estreando aqui no Shop Tour, já com promoção, pra você, vem pra cá.